Alô galera que gosta do paredão É a maior sensação, DJ bota a pressão, solta o som do paredão Que sonsera é essa que tá tocando aí? Eita paredão que chega, tá tremendo aqui Que sonsera é essa que tá tocando aí? Eita paredão que chega, tá tremendo aqui Que sonsera é essa que tá tocando aí? Eita paredão que chega, tá tremendo aqui Que sonzeira é essa que tá tocando aí? Eita, paredão que chega, tá tremendo aqui Alô, galera que gosta do paredão A nova onda agora é a sonzeira dos carrão Railux e fusquinha, caminhonete turbinada Agora tô chegando, capicape envenenada O som dessa galera é a maior sensação DJ bota a pressão, solta o som do paredão Que sonzeira é essa que tá tocando aí? Eita, paredão que chega, tá tremendo aqui Que sonzeira é essa que tá tocando aí? Eita, paredão que chega, tá tremendo aqui Que sonzeira é essa que tá tocando aí? Eita, paredão que chega, tá tremendo aqui Que sonzeira é essa que tá tocando aí? Eita, paredão que chega, tá tremendo aqui Que sonzeira é essa que tá tocando aí? Eita, paredão que chega, tá tremendo aqui Eita, paredão que chega, tá tremendo aqui